E aí galera, tranquilo? Bom, hoje eu vou ensinar a vocês como instalar a câmera e a galeria do HTC One M8 e M9 em qualquer aparelho com Android puro. Enfim, você vai aqui em aplicativos, configurações, vai em segurança e você vai ativar essa opção aqui, as fontes desconhecidas, que na maioria dos smartphones ela já vem desativada. Agora você vai procurar os seus aplicativos aqui, que no caso são esses dois, HTC Camera e HTC Album. A gente vai primeiro instalar a câmera, como você já ativou as fontes desconhecidas você não teve nada te impedindo, correto? E agora vamos esperar a câmera terminar a instalação. Com a câmera já instalada, você vai em concluído e instala o álbum. Instalando. O álbum nada mais é que a galeria do seu smartphone, onde você vai abrir fotos e vídeos. com a interface da HTC. Daí agora a gente espera um pouco até a instalação terminar. Pronto, agora a gente vai ver como que fica os aplicativos. A gente vai aqui e já vê a câmera. Cancelar. E fecha. A gente vê que é uma interface que usa a tela toda, uma interface muito bonita e com funções que não tem na câmera oficial da Motorola, como o controle de ISO, o controle de exposição e inúmeras opções, como resolução do vídeo, você pode colocar até em formato MMS, que na câmera oficial da Motorola não tem essa opção. E por aí vai. Eu não vou fazer o review do aplicativo, porque eu vou deixar para vocês tirarem suas próprias conclusões. Agora aqui em álbuns. Nada mais é do que a galeria do smartphone. A galeria do smartphone, onde você vai ter todas as suas fotos e os seus vídeos aí. Bom galera, agora para finalizar aqui, é isso. 2 minutos de vídeo aí e dessa forma você instala a câmera e a galeria do HTC One M9 e M8 no seu smartphone. Até mais.